É, aqui eu vou estar demonstrando aqui o motor pivotante, aquele motor de braço, aquele que abre em duas partes, aqui ó, isso aqui é a montagem da placa, aqui eu estou demonstrando aqui, aqui existe o chamado motor primário e motor secundário, o primário é esse aqui, secundário é esse aqui, aqui ó, ou a ligação do fio, o primário, o comum, você deverá botar o comum aqui, você tem que ter uma noção básica para estar montando essas coisas, esse branco aqui é o fio 2,5mm que é o da rede elétrica, o comum, o comum é esse aqui, esse do primeiro aqui, o comum, esse aqui é o de voltar, retornar, fechar e abrir, aqui, deixa eu soltar com um pouco, esse tipo de motor, uma fiarada brava, aqui ó, já esse outro aqui, esses dois pretos aqui, são do capacitor, entendeu? Já esse outro fio aqui, na lateral, esse que está com fita isolante aqui, esse é o comum do motor secundário, esse aqui é o motor como aberto, como fechado, esse outro é o capacitor do motor secundário, o capacitor é esse aqui ó, aqui ó, aqui a especificação dele, o capacitor, o capacitor, então, e aqui, esses outros aqui, são dos sensores, sensores aqui ó, o outro lá, sensor do motor primário, o outro lá em cima, Aqui do motor secundário E o outro lá em cima Aqui ó Aqui onde faz as ligações Onde tem comum Tá vendo? Aqui ó Liga duplo Aqui ó Aqui é o comum do sensor Esse aqui Como fechado como aberto Do motor primário Agora do motor secundário Aqui ó Como fechado Comum Que é o central E aqui Comum aberto Comum fechado Quando ele está no sensor de comum fechado Ele acende essa luz aqui ó Do lado direito Esse aqui é o botão de PROG Onde aprende os controles Programações Aqui todo o circuito Aqui rampa Deixa eu focar aqui A câmera Pronto Freio Embreagem Pausa A pausa é de tempo Vamos supor Quando ele tiver aperto por um determinado tempo Ele fecha sozinho Aqui você ajusta o tempo Que você quer Esse aqui é a força do motor Entendeu? Aqui ó Aqui ó 12 volts Para foto célula Negativo Bot Que é o boot Que fica lá na cozinha Quando você apertar A bruta Aqui ó O GNT Que é o O terra O negativo E aqui o foto célula Aqui gente Aqui ó Como é a ligação Entendeu? Deixa eu Aqui ó Isso aqui é o controle Controle da Intelbras Ó Ligue-se Um fecha primeiro Do que o outro Viu? Ó Ó Agora Para sair Um sai primeiro Mas depois o outro Viu Tá vendo? Isso aí é a ligação Entendeu? Do motor Pivotante É Conhecido também como Motor de braço Aqui ó Vou mostrar mais uma vez Aqui ó Aqui os capacitores Capacitor do Motor primário Que é esse aqui Capacitor do motor secundário Cada motor tem que ter seu capacitor Aqui ó Agora vou mostrar mais de perto aqui Vamos ver se dá pra Ó Ó Deixa a câmera focar Ó lá Comum É o primeiro Depois Comum aberto Como fechado Da rede elétrica Aqui ó É Tem muita gente que tá Tentando colocar Placa de motor deslizando Não serve Porque O Tem um comando Que abre Um dos motores Abre o primeiro Pra depois abrir o segundo Entendeu? Pra não haver impacto No portão No portão Aqui ó Como é a instalação Isso aqui não tá Na casa ainda Eu botei isso aqui Pra testar Pra montar Pra ver se o motor Tá tudo funcionando Aqui eu peguei um motor De cliente Aqui Tá vendo? Essa placa é nova Comprei agora Essa placa é já Aqui Essa é a marca Vou mostrar aqui Mais uma vez Lembre-se Pra aprender controle Aqui ó Aqui Aqui ó Tchau, tchau.